Você lamentará. O dia que me escolheu como oponente! Tá legal! Aí vai! Agora a escolha! Enda-se ou morra! Vou mostrar a vontade dos Cavaleiros de Bronze! Round 1. Lutem! Que andares! Droga! Acabou! Cometa! Que perdoe! Agulha Escarlate! Que andares! Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa? Sua guarda está aberta! Você fez alguma coisa? Muito bem! Agulha Escarlate! Nocaute! Round 2. Lutem! Sua guarda está aberta! Cometa! Eu tenho que pegar os cavaleiros! Agulha Escarlate! Droga! Agulha Escarlate! Droga! Agulha Escarlate! Droga! Infecível! Infecível! Restrição! Acabou! É inútil! Nocaute! Vencedor! Isso foi ridículo! Viu só? Essa é a minha agulha Escarlate! É inútil!